Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Thich-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Dia 3! No Google, Paradise Graves! Os children vão vir me formar e tocar. Yehey! Estão a fazer o stand do DJ. O DJ vai estar, o false DJ vai estar ali. Sr. Recedor! Como se sente aqui no meio de uma discoteca para filmar o seu filme? Está muito mal do que tudo, não há técnica de luz. Os orientais também dão um fute de p***. Estamos aqui a f***er à grande. Quantidade de bipes vão para aí. Estão achando muito engraçado isto, não? Mas pronto, temos uma ótima DNF e um ótimo gaffer que estão a tentar decifrar o sistema de luz da discoteca, como podem ver já decifraram alguma parte dele, não é? Para fazermos a cena da REF. Estão a ver estas cunas? Parecem reais mas são falsicadas, são feitas de madeira. São brutais. É mesmo ferro aquilo, é mesmo brutal. Estão brutais. É atrás dos olhos do meu computador. Oics. Quantas coisas que me fazeste para a morte de João? Esquizofonia. 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 Eu hoje sou o bartender. Estou aqui. Ao pé das bebidas. E vejam este vídeo tripado que eu fiz. E é assim que se faz um vídeo de rave. Assim no instante. Vejam este vídeo. Os dentes do António. Olhem os dentes do António. Eu uso uma pasta de dentes especial. O António é cor-de-laranja. Estás aqui a fazer? Estás um bocadinho abrinhada? Para dançar. Minha irmã está aí abrinhada para dançar ali nas festas. Eu só sei fazer assim. Então faz isso. Olha aí assim. Parece que está muito bem. Essa aí é tipo a melhor luz de sempre. Estamos a fazer uma rave. Continua a falar enquanto eu... É tipo o comentário. Estou tudo bem. Estou depois de dizer o que pensei. Agradeço aqui ao Ricardo. Quer dizer, é um bocadinho maior. Mas graças a ele consegui fazer o vlog. Porque é sem bateria. Olha, olha. Podes gravar. Estava a desligar. É mesmo. Obrigado por estar na tua câmera. Eu prometo que não a vou roubar. 2010, 2010. Não. Aquela câmera vai ser sorteada porque acabou de despartir. Vai para ebay. Quem foi o Betrinho? Olha, se não se fássemos de Cascais. A tua irmã chamava-se DT. E o chamava-se Toto. E o Nene. Eu era o Jojo. E ele salvou o vlog hoje. E como é que se lhes? Eu também faço vlogs. Ricardo. Ele era o Cacta. Ou o Ri Ri. Eu sou o Ri Ri. Eu sou o Jojo. Jojo era uma cantora. Os pauzinhos brutais. Sede cam. Isso é câmera brutal, caraças. Filma bem. Quando eu não tiver a fazer vlogs. Quando eu fizer vlogs diários, vou usar esta para fazer vlogs para muito melhor. O zoom é brutal. Mas vira para ti para ver. Isso é para o tom. Deixa-me ver. Tens um novo vlog. Uma nova câmera para vlog. É. Impostaram-te. Impostaram-te? Essa tem um pouquinho mais. O que é que essa câmera tem mais? Tem bateria que a outra não tinha. Tem bateria? Tem mais bateria. Pá, tens de beber. Tens de estar na personagem. Tens de estar a ver. Oh meu Deus. Partir. Partir. Oh meu Deus. Não quero aparecer. Já estás a aparecer. Sou louco. Eu também, mas agora não posso. E tal. E atrás do António, o André. Estão a ver o André. Ele não está aqui. Como rapaz não sabemos quem é. Este está a tirar fotografias de cena. Este é a Tiana. Eu te espero. Crausto. Veja lá o que é que estás aqui a fazer. Comer bolachas. E beber? Claro. Estás focada. Ou bebidas gratis de copos. São copos de festa. São fixos as copos. Não sabe? Grande festa. É o que me lembra. Vodka com ano. Olha, Inês também está cá. Tem uma coisinha que dá luz. E o cabelo não pode aparecer agora. Pois, é fundamental. E tu também, não é? Não apareceste há bocado. Chama-o. Chama o António. 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 É o António. Quero aparecer ele. Vê-lo o António. Quero aparecer. Vou chamar mais pessoas. Olha o André. Aquele rapaz. O azul que se chama Ricardo. Eles vão procurar ao Youtube. Olá António. Olá António, estás aqui agora. Olá. Espera. Lista. Então. Vou fazer zoom. Espera aí. Estou a gostar. Olá, salsicha. O António é uma salsicha. Porque ele usa as calças mesmo. Apertadas à perna. Ele acha que é fixe porque teve a muralha da China. Agora acorda isto. Vamos parar o vlog. Vamos... Filmar. Filmar. Peço desculpa. Olha que fixe a tu. Luzinhas. Mostra aí, António. Luzinho. Olá, ligávamos-nos. O que eu não queria aparecer. Opa! Foi uma rave bada fixe. Faz lá os teus passos. O teu passo. Do... Pá, não é não. Fazer lá o de close-up. Põe tapau. Põe tapau. Antes que o passo punha em ti. Não é, Zé? Pá, não sei onde é que está a câmera. A câmera. Rodou este filme. Olha que está. Uma câmera pequenina, não é? Pronto, acabaste de chamar a Senhora da Rei. Acabou. Não há dita para ninguém. Acabou. Adeus. Pó... Acabei de ter a maior carga do mundo. Contra-lhe. Estar aí uma segunda bateria na Mechila e agora posso filmar isto. Estamos aí para a Máfrer! Máfrer! Não, não, não está a culpa. Agora à noite aí que vai ser? Agora que vai ser? Começar a rodar às 10h, são 7h30. Vamos acabar às 2h, 3h... 8h... E até lá, é assim. Até lá é só assim. Vejam esta maravilha. Só que vou ter para os outros monitores todos. O que é que estão a passar isto aqui? Era teste. Disposto de ser todos assim. Antivírus! O seu computador tem aqui. Querem ver como é que isto acontece? Vem para baixo, vou sair daqui. Vai puxando. Vem puxando até lá. Vem puxando. Já mostraste às pessoas. O quê? O computador. Já mostrei, estava a mostrar agora. Estão a ver daqui que vem a coisa. Vou mostrar o outro lado. Olha, há um computador que está com o antivírus desatualizado. É o meu. Ok. Estão a ver? É assim que se faz os monitores nas paredes. Não é, não é. Não é? Estás ligado. Ah, está é este. É feio. O que é isto? F*** está. F*** está. F*** do sistema. Muito ligado já. Muito ligado a correr. Estás muito ligado a correr. Estás muito ligado a correr. Duplicação é esta. Nem este estão a dar. Eles vão precisar dar a todos. Foi Cláudia, acabei tua. Ok. Figas, figas. Estão a residir. O televisão tem que dar, já lá. Ligaste o carro? Já liguei. Ok. Volta... As três férias. Próximo estou a duplicar. Aqui. Ah f***, mano. Só que agora está a dizer PCNs, não dizia sequer. Ah é? Então vamos experimentar. Ok. Espera. Ok, agora vai ao menu. Desce. Desce outra vez. Carrega, ENTER. Ok, agora desce. Outra vez. Carrega, ENTER. É porque ele agora está a reconhecer PC. Espera. Sim, está a reconhecer. Só que está a dizer que não tem sinal. Anda aqui e vê. Mete lá a dar. Aí está a dar o olho. Agora fica assim. Já deu novamente? Não. Já está a dar. Já está a dar. Já mete em full screen. Já está. Já está. Ok, esta parede está toda agora. Falta esta. Porra, se conseguimos esta, agora conseguimos esta. Não. Mesmo. Já está aqui. Já não é de estranha. Já é de estudos. Eu entrei de estudos. Está perfeito então. Tchau, tchau.